Então, ontem eu tava vindo pra Abusos com a minha família E fui abordado por policiais Tava com uma pequena quantidade de maconha Para uso próprio E os policiais me deram voz de prisão Dizendo que eu só tinha Dizendo que na delegacia eu ia ter direito a duas ligações E que eu tava preso Enfim A Ana ficou super bolada Isso gerou um contratempo gigante Tive que voltar mais 15 quilômetros de onde eu tava Perdi um tempo fodido A delegacia tá continuando E assinei o artigo de usuário Que também nem é a primeira vez que eu assino E resumindo muito Foi isso que aconteceu Ficou tudo bem Quero agradecer imensamente a vocês Pelo carinho de vocês Nas redes sociais aí por mim Foi um dia bem cansativo ontem E agora vamos começar aqui E ficar de boa Valeu galera Obrigado pelo carinho de vocês Aproveitando esse hype aí Que me deram Esse hype negativo E quero anunciar Single mês que vem O nome da faixa é Fudendo fumando maconha E aí